Oi galerinha linda, tudo bem? O vídeo de hoje tá muito legal Vamos ter a brincadeira caça ao ovo com enigma A Marina tá muito ansiosa, mas Ela só vai poder ganhar ovo da Páscoa Se acertar os enigmas E aí Marina? Eu tô muito ansiosa Quando eu pegar o ovo eu vou comer ele todinho O ovo não vai deixar pra mim não? Não, brincadeira Pois então gente, se estiverem gostando do vídeo Já deixa o like e Se inscreve aqui no canal No canal Vamos acompanhar? Vamos sim Marina e a primeira pista está lá na sala no sofá Tô indo agora Aham, olha as pegatas do coelho Uau E tem o Pepezinho ali Pula, pula, pipoquinha Essa é a próxima pista Pula, pula, pipoquinha Na pipoqueira Olha gente, olha as pegatas do coelho Cadê? Cadê? Não está Hum, já sei Uau Uau Ui Aham Achei a próxima pista Nana, neném Dormiu o coração Essa é a próxima pista Aham Nana, neném Dormiu o coração Já sei Os meus bebês Gente, eu já encontrei as pegadas aqui Eita, que agora vai ser difícil achar Maria, me dá uma licença, Laurinha Pronto Você também não Cris, você viu um coelho e ele era assim com as orelhas bem grandes, ó Não, eu não vi Hum, acho que você está mentindo Porque você é o único Não, mamãe Vamos ver Não Achei Ela encontrou Foi fácil achar Uhul Agora vamos ler Para fritar Óleo não precisa colocar Essa é a próxima pista Para fritar Para fritar Não precisa Desaparecer Olha o Frigideira Não Já sei Minha erra Erra fride Achei Não está aqui Acho que está dentro Uhul Eu achei Eu achei Eu achei O papelzinho Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Estou muito safida Agora vamos abrir Gosto muito de me sentar Para me embelezar Puxa vida Puxa vida Essa está muito difícil Uhul Eu achei Eu amo Quando estou muito esperta Uhul Agora é hora de Ler Sou fofinho Sou fofinho Peraí Sou fofinho As pessoas De todas as cidades Me amam Isso mesmo Esta é a próxima pista Hum E aí Você acha que é o que? Trazeiro? Será? Tem gente que não gosta É verdade Ursinho Isso Ursinho Claro Ursinho Olha gente Onde está as pegadas Hum Será que está aqui? Não Inês Eu achei 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 Eu não sabia 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 Agora vamos ler O que o papelzinho diz Lugar 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 Na Se Macio Para Descansar E Sonhar Essa Essa é a próxima pista Só pode ser a cama Uhul Vamos lá Olha gente Olha gente As pegadas do coelho Não que estava Não que estava Está aqui? Não Eu tinha certeza que era isso Aqui também não Eu amo achar Estou muito Mas muito esperta Agora é hora de ler Páscoa é a morte E a ressurreição de Jesus Cristo Parabéns O seu ovo Está Aqui Eu vou pegar O meu ovo Está Olha meu ovo Que lindo Parabéns Marina Você conseguiu Que delícia E amanhã a gente volta Com o filho Abrindo essa delícia Então Feliz Páscoa Para todos vocês E se vocês gostaram do vídeo Já deixa um like E Se inscreve no canal Beijinhos Cheio de açúcar Coração Tchau 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 Ai eu estou te achando Tanta alegria Ai Deixa eu te like Tchau